Pessoal, o último vídeo foi falando do TRT Campinas, que a gente já tem banca escolhida, já tem edital na praça, Banca FCC, provas dia 30 de março, tem aí um período bom para a gente estudar. O pessoal que vai fazer a prova de agente de polícia vai poder fazer a parte do TAF só dia 20 de julho. Então tem bastante tempo aí para quem quer aproveitar essas oportunidades. Mas eu esqueci de avisar vocês, pessoal, que a gente vai ter o concurso do TRT, mas aqui mesmo na região, por exemplo, Campinas é pertinho do Rio, a gente tem, por exemplo, o TRT Rio de Janeiro, com a FCC já contratada. Além disso, a gente tem o TRT Rio, não, na verdade, errei aqui. É TRT de DF Tocantins, que é o TRT décima região. Aqui a gente tem a banca Sebrasp contratada, beleza? E o TRT São Paulo a gente tem aí a esperança de um concurso desde o início de 2024, mas que até agora não ocorreu. Pode ser que ocorra agora em 2025. Para quem não lembra, eu falei do concurso do TRT Campinas, provas dia 30 de março, remuneração até R$16 mil, várias cidades que a gente pode escolher para fazer o concurso público, são essas que estão aí na tela. Como que serão as provas? 60 questões, provas objetivas, 20 questões de conhecimentos gerais com peso 1, 40 questões de conhecimento específico. Além disso, a gente tem, no caso de analista, a gente tem duas provas de estudo de caso com, no máximo, 15 linhas. Por isso que a gente tem aqui 4 horas e meia, né? Já a prova de técnico, nós temos apenas um estudo de caso com até 15 linhas também. Beleza? Mas eu queria fazer aqui, por exemplo, galera que vai fazer concurso para o auditor. A gente tem aqui o ISS Vacária, que se encontra lá no Rio Grande do Sul, tá bom? Rio Grande do Sul aí, uma cidade lá do Rio Grande do Sul, remuneração de R$7.519, prova dia 9 de fevereiro, banca Legace, Legace, Legace Concursos. Então, que vai organizar esse concurso. Também uma provinha bem pequenininha, tá vendo? 10 questões de português, 5 de matemática, 5 de informática, 10 de legislação e 10 de conhecimento específico. E a gente tem aí pontos por questões, né? Não sei por que não colocaram nenhum ponto 1, né? Então, não faz sentido, né? Podia colocar ponto 1 e conhecimento específico da legislação valer aí 1,5. Mas não entendi direito, prefiro dessa forma aqui, da 2 e 3. Fica mais fácil, né? Pessoal, um concurso que acabou de ser, de ter as inscrições iniciadas, porque lá em Minas a gente tem uns concursos assim, ó. Sai o edital e só 60 dias depois pode começar a ter inscrições. Então, o pessoal esquece um pouco do edital. Mas o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, a gente já gravou um vídeo aqui no Tag Concurso também, tá bom? Dá uma olhadinha aqui. A gente tem 32 vagas imediatas, com remuneração de R$ 9.500, porém, olha a quantidade de benefícios que a gente tem, ó. A gente tem participação dos lucros, possibilidade de participação no programa de resultados, vínculo com sindicatos dos bancários com reajuste anual. A gente tem tíquetes de alimentação de R$ 2.000,00 praticamente. Além de, no final do ano, a gente tem um décimo terceiro ali de R$ 874,00. O famoso auxílio Peru, né? Que é o auxílio ali no Natal. A gente tem a possibilidade das pessoas receberem uma ajuda, caso tenha filhos com deficiência. Mas a gente tem também, se a gente tem filho, auxílio creche, né? Babá. Até 5 anos e 11 meses, isso ajuda bastante. Abono de assiduidade, Para quem é aqueles ali, ausência justificada de um dia útil por ano para empregados que não tiverem falta descontado no interior. Plano de previdência privada, benefício de assistência à saúde. Então, a gente tem aí vários benefícios. E aqui, eu coloquei aí, printa na tela, pessoal. Coloquei aqui, como que serão organizadas as provas, né? Só para você ter uma noção, se vale a pena você fazer uma pesquisa maior por esse concurso. Por exemplo, o pessoal que vai fazer a análise de desenvolvimento na área de ensino superior. Prova tem português, inglês, RLM. Administração, Contabilidade, Direito e Economia. Em inglês, a gente tem 10 questões, né? Português 15, RLM 15. Depois é 10, 10, 10, 10. Então, pode ser que seja uma oportunidade para você. O Banco de Sergipe já escolheu a CES Gran Rio. O Banco de Sergipe vai ter edital em breve, tá? A princípio até janeiro de 2025. Vagas, 55 vagas. Remuneração entre 3.405.700. A gente tem que ver que esses bancos, eles possuem muitos benefícios. Então, tem que dar uma aprofundada ainda maior no concurso da Banese, né? Que é o Banco de Sergipe. Ministério Público de Santa Catarina. A gente viu agora notícias que tem a proposta para a criação de 200 novos cargos para analista. Então, a gente vai esperar a publicação da lei, prevendo aí essa criação de 200 novos cargos para analista. Vamos acompanhar esse concurso para os próximos anos, tá bom? E um concurso assim, que em 2025 tem grande chance de sair, é o concurso da Polícia Federal. Isso porque o nosso ministro afirmou agora, lá numa participação que ele teve no Congresso, que o trabalho efetivo reduzido de 13 mil servidores, né? É muito baixo e conta com o pessoal administrativo. Então, a gente precisa de concurso para a gente da Polícia Federal. Além disso, afirmou que segue levando as demandas da instituição policial a ministra Esther Dreck, do MGI, para que um novo concurso possa ser realizado. Isso aí foi as participações dele lá. O ministro defendeu a PEC da Segurança Pública. A gente não sabe se vai ter ou não essa PEC da Segurança Pública. Mas, nessas discussões, acaba mostrando de forma bem substancial que a gente precisa de concurso no médio prazo. Então, 2025 pode rolar sim, tá? Além disso, a gente tinha muita expectativa do MPU sair agora em dezembro de 2024. Mas parece que ficou para janeiro de 2025. Isso porque durante uma solenidade de entrega de certificados a policiais do MPU, que concluíram o treinamento, lá dentro do MPU, o secretário de Segurança Institucional do MPU e membro da comissão, o Marcos Ferreira, ele nos informou que a expectativa é que o edital seja publicado apenas em janeiro de 2025. A gente já viu aí que foi oficializado a Banca FGV. Ela foi comunicada lá em 18 de outubro. Eu vou entrar aqui. A gente tem aqui como que vai ser organizado o concurso, tá vendo? A gente tem esse extrato aqui. Vale muito a pena você pegar esse extrato. É só digitar extrato concurso MPU FGV que você vai encontrar esse link aqui para você dar uma olhada, você quer fazer esse concurso. Por exemplo, analista do MPU. A proposta é que seja feita 80 questões, sendo 30 de conhecimentos gerais e 50 de conhecimentos específicos. E uma prova escrita de até 30 linhas. Já para técnico, é o mesmo formato, tá vendo? Então é bem legal você dar uma olhadinha, dar uma estudada. Tem 48 páginas para você ficar ciente aí de como que vai ser organizado esse concurso. Beleza, pessoal? Então, um giro de notícias aí dos principais concursos do país. Conheça o TecConcursos. Se inscreva aqui no canal, pessoal, para a gente poder interagir mais. Eu vou gravar mais vídeos aqui relacionados ao TecConcurso, ensinando vocês a estudar de forma bem mais dinâmica. Montei aqui alguns cadernos para vocês, para vocês poderem aprender a montar os cadernos de forma eficiente. Além disso, a gente está montando os guias aqui, tá? Olha aqui, só nos últimos dias. Saiu o concurso para a Prefeitura de Niterói, tá vendo? Concurso para a Guarda Civil Municipal de Niterói. Saiu aqui para a Analícia de Planejamento e Desenvolvimento Edital que acabou de sair. Inscrições até dia 16 de março. Além disso, a gente fez aqui também para a Agência Nacional de Mineração, tá vendo? Inscrições até dia 17 do 12. Tem guia aqui também. Tudo montadinho para vocês estudarem de forma bem eficiente o conteúdo programático, mas as questões mais importantes para esse concurso. Então, inscreva no canal, chama no like e daqui a pouco eu volto. Valeu!